Bom pessoal, vamos para mais um exercício em relação a minimização também Utilizando o método gráfico, utilizando o quadro branco no computador Para que fique mais conforme a sua didática que você vai fazer nos cadernos É claro que ao longo do curso, são vários vídeos que vem aí nessa série Você também vai utilizar as ferramentas computacionais Que evidentemente é o que você vai utilizar na sua vida profissional também Isso aqui é uma introdução à programação linear É importante fazer porque como nós estamos trabalhando com duas variáveis apenas Isso vai facilitar a você até a percepção na hora de modelar Que o mais importante é que você aprenda a modelar Oferecer a vocês também, quero lembrar, curtir, compartilhar o vídeo Para que a gente continue fazendo essa série de vídeos E lembrar você aí, conferir na descrição do link Caso você tenha interesse do curso que eu montei Sobre o software Arena É sobre simulação, é um software de simulação Também é uma área de pesquisa operacional Também é bem didático o curso Então você vai aprender a utilizar o programa Esse programa é utilizado para a modificação de layout A construção de um gêmeo produtivo Ou seja, você vai construir um modelo de simulação no computador E através dele você vai fazer experimentos Testar a aquisição de máquinas Testar uma nova proposta de layout Ou seja, sem modificar Você vai utilizar o computador para testar Sem modificar o sistema real Imagine aí sistemas produtivos onde há máquinas pesadas Toda a parte de instalação hidráulica, elétrica E você ter que modificar isso E depois você não ter o resultado desejado para um layout Então fica a dica aí para vocês Caso vocês tenham interesse Confere aí no link abaixo Mas vamos para o que interessa Que é agora o nosso exercício Uma empresa de sede de erurgia Produz um tipo de aço A partir do aço puro misturado com adições metálicas E recebeu um pedido de uma peça de 400 kg Sabe-se que o custo por kg de aço puro é R$ 5 E os das adições R$ 3 E os estoques são de 400 kg e 800 kg respectivamente Na carga do forno para a produção de liga desejada A relação de adições para aço puro deve estar entre 25% e 35% Qual é o esquema de produção de custo mínimo? Então nós temos aqui aço puro misturado com adições metálicas Então eu vou colocar aqui aço Aço puro vai ser o nosso X Aço puro vai ser o nosso eixo X E adições metálicas Vai ser o nosso eixo Y Nossa função objetivo então é achar um custo mínimo Minimizar Função objetivo Vai ser aí Minimizar Ok Bom Aí o que vai acontecer Nós temos aqui que o custo de aço puro é R$ 5 Então a quantidade vezes 5 Opa Vamos clicar aqui Acabei R$ 5 Acabei, peço perdão Acabei modificando aqui sem querer Então vamos lá 5X Que é o custo vezes a quantidade de aço puro que eu vou utilizar Mais 3 Que é o valor das adições metálicas 3Y Isso vai ser igual ao custo que eu quero minimizar Evidentemente Como todo processo produtivo Ele tem restrições Restrições de carga horária Restrições de estoque Como a gente pode ver Restrições de percentuais Em relação A uma liga metálica No caso Nós temos aqui Nós vamos ter então Restrições Para esse modelo Restrições Lembrando Que tanto o X Quanto o Y É uma restrição comum Já que se torna uma quantidade Ela tem que ser maior ou igual a zero Mas os softwares Tanto o solver Quanto Os programas que a gente vai utilizar Eles tem a opção de escolher Que eles não podem ser negativos Então tanto o X Quanto o Y Tem que ser maior do que zero E por se tratar de quantidade Eu não vou ter uma quantidade de aço puro negativo E nem uma quantidade de adições metálicas negativa Matematicamente E no mundo real No sistema real Isso é impossível de acontecer Pode ser que falte É claro Mas Não Para fazer o quesito de produção Aqui Mais uma restrição Não venho colocando isso aqui Mas fica aí Caso algum professor te cobre A parte da modelagem Ele pode querer te cobrar isso aqui Tirar uns pontinhos de você Eu como professor Eu jamais faria isso Se vier a resolução matemática correta Uma vez que eu sei Que é impossível Isso aqui acontecer Na maioria dos modelos Acontece isso aqui Bom Aí agora nós temos Mais algumas restrições Vamos lá Eu sei que a quantidade de estoque De aço puro É 400 Então o x Tem que ser menor Ou igual A 400 E o y 800 Então o y Y tem que ser menor Ou igual A 800 Kilogramas Outra coisa Que acontece aqui Que a soma de x Mais y Que é a liga metálica Que vai formar a peça Tem que ser 400 kg A peça Ela é de 400 kg Então tem que ser igual Então x Mais y Tem que ser igual a 400 kg Que é a quantidade Que a peça vai ter Aí ela fala aqui Eu acredito que seja A parte mais difícil Desse exercício Na hora da modelagem Na carga de fome Da produção de liga Desejada A relação de adições Para aço puro Deve estar entre 25 E 35% Ou seja As adições Elas tem que ser No mínimo Ter entre 25% Da quantidade de aço puro E 35 Então como eu faria isso 25% 25% De x Tem que ser menor Ou igual A y Que é a quantidade E esse y Ele tem que ser menor Ou igual A 0.35 Ou seja Em termos de proporção Ele tem que ter Ele tem que ter Entre 25% Da quantidade De aço puro E entre 35% De aço puro Que é x também Ok? É Mas isso aqui Para mim fazer o gráfico Me dificultaria Então o que eu vou fazer Eu vou colocar aqui E isolar Esses termos Vou colocar aqui Para ficar mais fácil Para a gente Vou isolar Esses termos Vou colocar aqui Vou trabalhar Só com esse lado E para construir Uma nova restrição Matematicamente Ficando mais fácil De a gente aplicar lá Eu tenho que y Se eu jogar Se eu virar Isso aqui Vai ser maior Ou igual A 0.25x 0.25x Como eu tenho Y maior Ou igual A 0.25x Eu posso passar Esse 0.25x Para o Para o lado de lá Como negativo Então eu vou ter aqui Y Menos 0.25 Tem que ser maior Ou igual a 0 A mesma coisa Eu posso fazer aqui Para Para essa segunda Para essa segunda Equação aqui Eu vou ter aqui Y É menor ou igual a 0.35x Então eu posso fazer isso aqui Y Menos 0.35x Tem que ser menor Ou igual A 0 Então nós temos aqui Essa restrição E essa restrição Para respeitar A composição De liga metálica Vamos ver se a gente tem Mais alguma Restrição Vamos ver aqui Nós já utilizamos 400 Tudo bem Utilizamos isso aqui Bom Aparentemente Utilizamos todos os dados Então da questão Vamos agora Para o gráfico Eu tenho aqui Uma régua Porque eu já vou pegar Aqui Eu sei que x Tem que ser menor Ou igual a 400 Então no eixo x Aqui Vou tentar colocar Uma proporção Vou colocar assim Aqui eu vou ter O valor É Igual a 400 Vou marcar aqui Essa é a minha região Onde eu vou respeitar O valor ser menor Vou colocar aqui o valor O valor tem que ser menor Que 400 Então tudo tem que estar Ao lado esquerdo Do gráfico Tudo tem que estar Ao lado esquerdo Do gráfico Maravilha O mesmo acontece Para y Que é a quantidade De adições Ela tem que ser menor Ou igual a 800 Respeitando a quantidade De estoque Que se encontra ali Então eu vou ter que utilizar A régua aqui Você vai utilizar No seu caderno Vou pegar essa régua E vou colocar 800 Vou tentar colocar aqui Na mesma proporção Vai ser o dobro Vou utilizar uma outra cor Para ficar mais fácil De você visualizar Vai ser aí então Essa Essa área aqui Vou desligar a régua Nós temos aqui 800 Maravilha Então isso tem que ser Tem que ser menor 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 que 800 Então tem que estar abaixo Dessa linha Maravilha Vamos para mais Uma restrição X mais y Tem que ser igual a 400 Bom Aí o que vai acontecer X Vou fazer aqui Vamos fazer com a linha Com a cor verde X mais y Tem que ser igual a 400 Quando y for zero X Vai ser 400 Quando o x for zero Y Vai ser 400 E assim vice-versa Então eu vou traçar aqui Volto na minha Então vou ter aqui 400 Aqui eu já tenho um ponto 400 E vou colocar aqui na metade 400 Para y Quando o x for zero Quando o x for zero Y é 400 E quando o y for zero X é 400 Então agora eu tenho Minha reta aqui Vou utilizar A régua Ligando esses pontos Para eu achar A Inclinar mais um pouco Isso aqui Então nós vamos ligar Esses pontos agora Quando ele falar Que é igual Pessoal O que vai acontecer? Você tem a região Simplex Não tem? Obrigatoriamente O meu ponto Vai ter que bater Na reta Porque eu só vou ter O valor 400 Limitando Diretamente Na reta Ok? Então Diferente aqui De ser menor Por exemplo Menor que 400 E 800 Que eu tenho uma região Onde eu respeito Aqui não O único lugar Que eu respeito Para que seja A soma Seja 400 Eu tenho que Respeitar A linha Aqui A reta Mesmo Ok? Então eu tenho que respeitar Vamos para mais uma restrição Ó Y menos 0,25 Aqui é x Tem que ser maior Ou igual a zero Então vamos lá Ó Y Y Menos 0,25x Tem que ser maior Ou igual A zero Bom, o que eu vou fazer Para traçar essa reta? Também vou fazer É... Vou tentar aqui Achar valores Que respeite Essa restrição Então vamos lá Vou colocar aqui Para quando Vou colocar Y Igual a 0,25x Quando x ou y For zero Isso aqui vai dar Zero Já vai estar nesse ponto Bom, quando os dois Forem zero O que vai acontecer? Quando x for zero Y vai ser zero Quando x for 100 400 Que eu já tenho um ponto aqui Y Vai ter que ser 100 0,25 de 400 Eu vou ter 100 Então 25% Então eu vou colocar aqui Dadas as proporções Vou colocar esse ponto aqui Então eu vou ter essa outra reta Que eu vou sinalizar ela Com o amarelo Vou utilizar a régua Opa Vou utilizar a régua aqui E vou ter que ligar Esses pontos Então eu vou traçar aqui A minha reta Para essa restrição Temos outra restrição Eu vou desativar a régua Que seria Y menos 0,35x Tem que ser menor que zero Então Vou voltar aqui Vou colocar A cor Vermelha Y O meu Y vai ter que ser 140 Então eu vou colocar aqui Vamos colocar a cor roxa Para essa restrição Quando o X Vai ser 140 Então algo bem próximo Aqui também Vou colocar algo bem próximo Tenho esse ponto aqui Vou utilizar A régua E vou traçar E vou traçar Vou traçar aqui Devido a essas Notadas proporções Bom Legal Aí o que acontece Para me respeitar Isso aqui tem que ser menor Vou tentar Simbolizar aqui Isso tem que ser menor Essa amarela aqui Tem que ser maior Então acaba que a minha Região simplex Esse 400 Tem que ser igual Tem que bater aqui Então A minha região simplex Vai ser essa reta aqui Esse pedaço de reta aqui Vou sinalizar ela Com o vermelho Esse pedaço de reta É a minha região simplex Lembrando Por que tem que ser Exatamente em cima Dessa reta Porque Nessa restrição aqui Era igual a 400 Então Essa aqui é a nossa Região simplex Só que para isso agora Nós vamos ter que Achar valores Para O nosso coeficiente Angular Para a função objetivo E estipular valores Para a gente achar Essa inclinação da reta E mover a régua Para saber o ponto Em que se encontra Então nós vamos ver aqui Que Essa vai ser 5x mais 3y Igual a custo Então Vou colocar aqui De vermelho mesmo Vamos dar um zoom Aqui Depois eu volto Opa Acabei movimentando Essa figura Vamos lá Eu vou ter que 5x Mais 3y É igual ao custo Ok Então eu vou ter aqui Um custo Maravilha Então eu vou isolar Aqui o y Então eu vou ter Y Igual a Menos 5x Sobre 3 Mais o custo Sobre 3 Lembrando Custo sobre 3 Lembrando que Esse aqui é o coeficiente Linear Isso não importa Para a gente Uma vez que a altura Da régua É a gente Da reta É a gente que vai Movimentar Pegando esse ponto Aqui Né Essa reta Essa nossa região É um simplex O que importa Realmente É a inclinação Que a reta vai ficar Independente de qual Ponto que seja Aí agora Nós vamos fazer o seguinte Então Quando o y Quando o x For 0 Para x Igual a 0 Y Também Vai ser 0 Y Também vai ser 0 Ok Então se eu colocar 0 aqui Então eu já acho Aqui o primeiro ponto Da minha reta Né Primeiro ponto Da minha reta Agora vamos colocar Que o valor de x Seja 400 Né Então vou ter y Vai ser Menos 5 vezes 400 5 vezes 400 Sobre 3 Y Então vai ser Menos 666,6 Né Que aqui vai dar 20 Vai dar 2.000 2.000 dividido por 3 666,6 Então vamos tentar Botar mais ou menos Em proporção Em proporção Vou tentar desenhar Essa reta 666 Em proporção Aqui daria 400 666 Daria mais ou menos Isso aqui Em proporção Então agora Eu vou colocar aqui Traçar a minha reta Ligando esses dois pontos Vamos inclinar ela aqui Esse aqui seria O nosso coeficiente angular Nota que ela é para baixo A reta é para baixo Porque É negativo O termo que acompanha o x É o a Então é negativo Então nós temos uma reta Decrescente Que liga esses pontos Agora Eu tenho que mover Essa régua De forma que ela bata Em uma região Simplexa Se eu tiver a percepção Vou tentar Dar um zoom Aqui Opa A régua Movimentou Se eu Vou tentar voltar Lá Espera aí Só um minutinho Volto aqui Ligando novamente Ok E agora Eu vou dar um zoom Aqui Se eu movimentar Essa régua No mesmo ângulo Eu noto Que eu tenho Aqui a restrição Batendo Neste ponto Da reta Este ponto Aqui Bom Para este ponto Eu posso criar Pegar essa restrição Essa restrição Aqui Foi do Essa aqui Deixa eu só voltar Aqui Foi essa restrição Aqui Essa reta Que está roxa Na cor roxa E essa outra Aqui É um ponto De interseção Entre elas Então o que Que eu posso fazer Isolar Já tem até isolado Aqui Tenho isolado O termo Em y E vou isolar O termo Em x Aqui no caso Ficaria y Igual a 400 Menos x Então se eu Se eu Igualo agora Essas duas Equações Aqui Eu acho O valor de x Tá Da interseção Dessa reta Então eu vou puxar Aqui para o lado E vou fazer isso Então 400 400 400 Menos x Igual A 0 0,35 x Vou passar Esse x Para cá Eu vou ter 400 Igual a 1,35x 1,35x Então o x Vai ser 400 400 Dividido Por 1,35 Eu vou ter que o x Vai ser 296 Vírgula 3 Bem próximo Da 29 Dá um número Bem Tem mais vários números Aqui eu vou arredondar Para cima 296 Vírgula 3 Ok Quantidade de x E o y Então agora Basta eu pegar Aqui ou nessa Ou nessa E substituir Tanto faz Ou nessa Ou nessa aqui E substituir o valor Vamos nessa aqui Que é mais fácil É só subtrair 400 De 296,3 Então 400 Menos 296,3 Eu tenho que O quantidade de y Tem que ser 103,7 Maravilha Então achei a quantidade De y Respeitando as restrições E de x Para me achar Esse custo mínimo Agora Basta eu substituir Na minha função Objetivo A minha função Objetivo Eu tenho ela aqui Eu vou ter então 5 5 5 Vezes Ela está aqui Nossa função Objetivo 5 vezes 296,3 Mais Vou puxar para cá 3 Vezes 107 107 103,7 Que é igual ao nosso custo Ok Igual ao nosso custo Então o nosso custo aí Vamos calcular aqui Vai ser 5 Vezes 5 vezes 296,3 Mais 3 Vezes 103,7 Nosso custo vai ser aí Em reais Em reais de mil 792,6 Ok Então esse aqui é o nosso custo Mínimo E nessa configuração Aqui as quantidades Nessa configuração Aqui as quantidades Para Produzir Então Esperam aí pessoal Que vocês tenham gostado Lembrando Compartilhe Deixe o seu like Aí no vídeo Para que a gente possa Ter a percepção De que está sendo legal O curso Se você está gostando A gente vai mexer Com Excel Com Solver Mais outros programas De otimização Ok Um grande abraço A vocês E bom estudo